Música Beleza galera, estamos estreando o nosso primeiro filme nacional e nada melhor do que começar com o lobo atrás da porta e é o filme de estreia do diretor Fernando Coimbra mas a história começa quando uma mãe descobre que sua filha foi raptada da escola na delegacia, com o depoimento do pai e da mãe se descobre que a principal suspeita é a amante do pai o presente do filme praticamente se passa na delegacia enquanto vai tendo um interrogatório da amante, do marido e da esposa a gente vai tendo aqueles flashbacks, a história vai voltando vai contando a história que a gente não sabe ainda como que essa criança foi sequestrada e onde que ela está com certeza já ouviu essa história em algum lugar acontece em todo lugar, sequestro de criança não é uma história muito original, mas da maneira que é contada bem crua e realista, mantém bem o suspense e aquela tensão até os minutos finais os três atores estão ótimos, mas é a Leandra Leal que traz toda a dramaticidade para o filme ela está perfeita e merecedora de todos os prêmios e festivais de cinema que participar com esse filme fazia tempo que eu não vi um filme nacional tão bem construído e sem aqueles exageros de sexo e violência que a gente está tão acostumado a ver nos filmes nacionais o filme finalmente é um alívio é um alívio para o cinema nacional porque no meio de tanta porcaria de comédia que sai por aí essas comédias que saem todo mês que você sabe quais são as comédias que eu estou falando que sai no cinema o Lobo Atrás da Porta se iguala ao que é feito hoje no cinema latino-americano só dá uma olhada no cinema argentino e chileno que está com outra qualidade e esse filme aqui está em um nível muito bom, gostei muito lógico que tem ótimos filmes que não entram no circuito nacional de cinema são filmes que passam só em festivais que talvez eu e você nem ouviu falar filmes de difícil acesso mas vamos divulgar aí os filmes nacionais tem muito filme bom que não está sendo divulgado e é isso aí galera, vamos acompanhar o diretor Fernando Coimbra acompanhar as produções que ele anda fazendo, direção esse foi o primeiro filme, espero que ele faça mais filmes desse calibre e até amanhã, valeu! então é isso galera, se inscreva no canal, no Deep Filmes participe, entre no nosso Facebook, os links estão aqui na descrição tchau!